Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Portal do Mundo E antes de começar esse vídeo, peço que se você não for inscrito, se inscreva no canal Ative o sininho para receber as notificações Deixe seu like, deixe seu comentário, isso é importante para o engajamento do vídeo e do canal E se você gosta do canal, cogite se tornar um apoiador Pelo Apoia-se, pelo Seja Membro ou mesmo por Pix, que é o e-mail do canal E bom, vamos para o que importa, bora para o vídeo de hoje Muita gente tem me questionado referente a isso aqui O item de cima Aviso de parada no Cigecorp Visando a melhoria dos serviços prestados pelo CIS-FPC por meio do Cigecorp Informamos aos usuários que o sistema sofrerá uma parada programada Tendo em vista que os dados do Sigma migrarão para um novo banco de dados Mais seguro e amplo Que levará a melhoria do atendimento prestado ao usuário no Cigecorp E ainda colocou o período de indisponibilidade do dia 27 do 8 Às 22 horas Ao dia 28 do 8 Às 8 horas da manhã E ainda colocou que conta com a compreensão E solicita a divulgação para os demais interessados Bom, o que é as manutenções programadas do Cigecorp? Muitas vezes, para a gente, não aparece alteração nenhuma Porém, pode ter sido corrigido ali Uma falha de comunicação Um botão que não funcionava Ou mesmo corrigido o lado do militar Que a gente tem que pensar Que esse sistema possui duas faces Certo? E vamos lá O que significa, no caso, uma migração de banco de dados? Isso, em tese, me preocupa E, em partes, tranquiliza Em tese, me preocupa por quê? Porque vão alterar banco de dados A última vez que eu vi o sistema fazer isso Deu um probleminha ali Sumiu algumas coisas Mas depois normalizou Então, é um ponto aí que a gente tem que cogitar Porém, eles mesmos dizem que Vai levar o banco de dados Para um sistema mais amplo e seguro Segurança nunca é demais Eu não sei se vocês lembram Da época que o Cigecorp, lá no começo Vazou dados pessoais de todo mundo, né? Você digitava seu login e senha E fazia login no usuário de uma outra pessoa Involuntariamente Então, segurança é muito importante Nesse caso E um sistema, um banco de dados amplo também Por quê? Porque toda a comunicação se dá Dentro desse banco de dados Então, quanto mais fluxo ele aceitar Melhor os processos vão correr ali dentro Certo? Tirando essa dúvida de vocês Daniel, mas eles avisam a gente O que foi atualizado? Não É uma coisa que a gente falou Que seria muito interessante E muito importante no sistema Um data logzinho De atualizações Que infelizmente não existe até hoje Bom, agradeço a vocês aí Por mais uma vez a presença no canal A presença assistindo esse vídeo Um grande abraço E até o próximo Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.